Os idosos têm aquele mecanismo que chama, aquela situação que chama imunosenessência, quando você vai ficando mais velho, seu sistema imunológico, a memória imunológica, ela vai se perdendo. Isso é bem descrito com qualquer vacina, vacina de gripe, a gente sabe que ela não pega tão bem no idoso como ela pega no paciente mais jovem. Há vacinas inativadas que são de coisas mortas, como é a da gripe, como é agora a Coronavac e no sentido contra o coronavírus as vacinas são mortas também, mas elas têm uma tendência de você ter o pico de anticorpos logo após o esquema primário, que no caso dessas daí são duas doses, no caso da Janssen que foi feita também seria uma dose só, e depois desse pico, a quantidade de anticorpos vai caindo. Isso pra todo mundo que toma vacina, mas pros idosos a quantidade de anticorpos cai muito mais rapidamente e cai a níveis que provavelmente a preocupação é que não sejam protetores, né? Ah, mas será que não é protetor? Será que se a pessoa vai entrar em contato com o vírus vai ter uma nova fabricação de anticorpos, mesmo sem ter a terceira dose? Isso acontece com outras vacinas, mas pra covid tá dando a entender que não, que é importante manter a quantidade de anticorpos mais alta. Então aí a partir daí começou-se a recomendar essa dose de reforço pros idosos. Pros idosos também. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC